E aí pessoal, aqui quem fala é Wesley do canal Reis da Bola e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E ontem aconteceu a premiação da FIFA para os melhores jogadores, melhor técnico, o melhor time. O melhor time que eu estou falando é que reúne os melhores jogadores e monta o melhor time que tem lá. E a maioria lá foi dos times da Espanha e teve dois jogadores brasileiros. Eu vou deixar para falar dessa parte aqui da melhor equipe no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos vencedores de gala da FIFA, vamos lá começar. O melhor jogador, para quem não sabe, é o Cristiano Ronaldo. Tem quatro já e falta um apenas para alcançar o Messi. O melhor treinador foi o Claudio Ranieri do Leicester City, que teve uma ótima campanha com o Leicester naquela temporada passada, eu acho. Que o Leicester foi campeão em inglês e foi pela primeira vez campeão em inglês. E com certeza esse técnico vai ficar na história do Leicester. E a melhor jogadora foi a Carly Lloyd dos Estados Unidos. Eu pensava que ia ser a Marta, mas a Marta concorre muito com a Lloyd, mas as duas são boas e a Carly Lloyd acabou ganhando o prêmio de melhor jogadora do mundo. A melhor treinadora foi a Silva Neide da Alemanha. Mais um da Alemanha, não tem muitos da Alemanha que ganharam o prêmio não, por enquanto é só ela. Quem ganhou o prêmio Buscas, o Marloni brasileiro estava disputando também, o Marloni que joga no Corinthians. Mas quem venceu dessa vez foi o Mohamed Faisubre da Malásia, que ele fez aquele golaço de falta. A bola foi e deu uma curva lá, nossa, foi um golaço, foi um golaço. Não chegava nem aos pés do gol do Marloni, né? Não, mentira. O Marloni fez aquele gol lá e o gol dele não chegou nem aos pés que o gol que o Mohamed fez. O Mohamed é um monstro, cara. Parabéns a ele e com certeza ele deve ir para a seleção da Malásia, né? E o prêmio de carreira, quem ganhou foi o Falcão. Foi uma ótima homenagem lá, foi uma bonita homenagem para ele. Mostrou um vídeo lá no telão dos gols, dos dribles, dos melhores momentos dele na carreira. Muitas coisas foram mostradas lá. E ele ganhou, merecido, aposentou, mas na sua última cópia que foi na Colômbia, eu acho, né? Ele não se deu muito bem com a seleção e foi eliminado logo nas primeiras fases lá. Mas o Falcão com certeza é um dos melhores jogadores do mundo no futsal. Parabéns, Falcão. Foi merecido esse prêmio. O prêmio Fireplay foi para o Atlético Nacional da Colômbia. Por, eu acho, que ceder o título da Sul-Americana para a Chapecoense. Parabéns também ao Atlético Nacional. E o prêmio de melhor adeptos, de melhor torcida, né? Foi para o Liverpool da Inglaterra e o Borussia Dortmund da Alemanha. O Borussia Dortmund tem uma das torcidas mais fanáticas do mundo. O Liverpool também. Parabéns a todos aí que ganharam os prêmios. E no próximo vídeo eu venho aqui para falar para vocês qual que foi, tipo... Eu não sei como é que fala. A melhor equipe lá. Os melhores jogadores eles juntaram e eles fizeram, tipo, uma equipe. Eu não sei como é que fala. Mas eu vou trazer isso aí que eu falei no próximo vídeo. Espero vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, comente aí o que você achou do vídeo. E inscreva-se nos canais que estão aí na descrição. É isso aí. Até o próximo vídeo e... Falou!